Porque tipo assim, você não imagina que um cara, sei lá, o 007 vai mandar um bate e tem que ser mais neutrão né, é meio complicado, então acho que cabe ao dublador também saber adequar, se adequar né. Depende do personagem, exato, mas se você vai para um lugar que tem personagens típicos, porra, cabe, mas mesmo assim nada, vai tudo durão, secão. Tipo assim, mesmo sendo característico, você se força a fazer sotaque, não... Às vezes até quando é gringo, tipo, ah, o personagem é francês, ele tem um sotaque, ele puxa o R, o pessoal fala assim, não, não, faz normal, faz sem sotaque, é para não ter assim, e aí a personagem perde uma característica né, porque muitas vezes os caras tiram sarro disso, ou faz piada, e acaba, o próprio cliente pede, não, deixa neutro, não faz, e também é muita sacanagem com o dublador, que ele nem sabe, o dublador fica sabendo na hora o que ele vai fazer. Então mesmo, chegar para o cara e falar assim, ah, esse é o personagem e tal, tá, e ele tem sotaque francês. Pô, você quer que eu desenrole? Tudo bem, eu tenho uma formação, mas pô, você quer que eu desenrole aqui, assim, agora, assim, então tá, posso levar para casa, ficar uma semana, tenta... Dá vergonha também? Dá. Dá? Dá, dá. Tipo... Cena de sexo, dá vergonha, é claro. Ah, é muito ruim, né? Depende de quem está no estúdio com você, né, pessoas que você conhece, outra hora que você desenrola. É, eu ia te perguntar, qual é a cena mais envergonhosa de fazer, é de sexo mesmo? Acho que sexo, é. Acho que sexo é meio esquisito, depende de quem está, assim, mas... Acho que é, dá muita risada. Mas aí tinha uma hora também que desencana, tudo bem porque não é a cena em si, né, você está todo mundo nesse esquema microfone, fone, e porque você hiperventila, né? Isso! Então você tem que segurar para não cair para trás, na verdade, você fica lá suspirando, sei que de repente você está, meu, tá tonto. Aí você fica preocupado, esquece toda a questão de sensualidade, ok? Você fica mais preocupado em se manter em pé e conseguir falar aquilo do que qualquer outra coisa. Porque, tipo assim, se tem uma... você disse que hoje vocês gravam sozinho, antes você podia gravar com mais pessoas, devia ser mais vergonhoso com uma pessoa do lado, né? É, era, era, era. Ainda mais que o seu parceiro de cena, você é uma moça ali... Exato, exato. Mas aí os caras, eventualmente, tomavam cuidado de não fazer o casal, ou então se o casal está aí de boa, gostam e fazem, não tem problema. Tem gente que não é desenrolado e não tem problema e faz tirando onda. E aí funciona, é bom para caramba. Acho que quando eu gravava junto, tinha mais uma responsabilidade mesmo de não poder errar, porque se você erra, todo mundo tem que refazer, né? E é muito, deve ser muito possível, você tem que respirar junto com o ator ali na hora do momento. Sim, e em quatro, e sair do microfone para o outro entrar, e aí volta, e era muito da hora. Nossa, imagina que era outra época. Outros parâmetros, uma galera fumando dentro do estúdio fechado, tinha outra pegada, assim. A bancada tinha cinzeiro chumbado, tipo, os caras não passavam. Só ali, só. Hoje, impensável um cara fumando dentro do estúdio. Mas ela pode, tipo, passar igual? Não, enquanto ela fala dele, tá passando lá, ele tá fumando cigarrinho dele. Aqui, suavado. Suavado. Estúdio, aquela névoa, que tá cheiro horrendo, assim, não, gravando. Mas uma saudade de uma época assim, né? Era na hora, era legal, era legal. Hoje, tudo bem que tá muito corretinho, mas, tipo, é... Sim, otimizou, o trabalho é muito mais preciso. Muito mais preciso, tudo mais. Nos compara, mas perdeu uma malandragem até, uma coisa que era necessário quando você tá lá sozinho também. É, mas você, né? Você lembra de alguma cena de sexo, você sei se foi muito difícil? Atuando não, mas dirigindo, porque a gente pegou, no final da aula, mas eu tava saindo de lá, a gente pegou uma sequência daqueles Emanuele, que não é nem pornografia, é um erotismo, assim. Não mais tem umas cenas, tá? E aí era engraçado, pra mim era delicado com as mulheres, assim. Tanto que eu liguei, a gente falou, a gente vai fazer esse filme e tal, você topa. Um cara não topou. Um cara que era evangélico, tinha umas questões religiosas, ele falou, não, não faça esse tipo de filme. Eu falei, beleza. Mas foi até uma coisa minha, porque eu liguei só pras mulheres, pros caras eu não liguei. E aí o cara não... Não, não foi. O cara falou, puta, não, eu falei, não, beleza. E aí era de... Eu fico delicado, aí eu fico constrangido, assim, de dirigir, né? Eu falei, sei lá, mas rola, assim. Também porque estamos trabalhando, não dá pra misturar. Mas você tá falando de atuar, você tá atuando aí. Ah, cena, eu pensei que era dublando, assim. Não, mas você tá atuando ou você tá falando... Lá eu tava dirigindo a dublagem. Ah, tá dirigindo a dublagem. Atuando eu acho complicado, acho que eu passei poucas vezes por isso e fiquei tenso, assim. Teve um ator que falou assim, ele falou pra moça, ó, se subir, me perdoe. Se não subir, me perdoe também. Não é você. Deve ser meio chato. Eu nunca passei por isso, assim. Deve ser meio complicado. Nossa, essa é uma situação, fala, nossa, que que... Nossa, deve ser ruim. Eu fiz isso e fiquei umas duas semanas antes, assim, me preocupadíssimo. Meu, como é que vai ser? Como é que vai ser? E não rolou, ainda bem, assim. Não rolou a cena? Não, não rolou, deu final. Ah, der. Mas acho que, meu, sei lá, acho que porque tinha muita gente, porque eu tava muito nervoso. E porque você nem pensa nisso na hora, porque de fato é tudo muito marcado, assim. Mas eu questiono, acho que às vezes meio desnecessário. A maioria das cenas, assim, eu acho desnecessário. Tipo, não precisaria ter. Acho que pra mim não deve ser pior, assim. Então. Uma galera em volta. Olhando tudo isso aí. Eu acho esquisito, assim. E são poucas as cenas que são fundamentais pra narrativa. Tipo, ó, se não tivesse essa cena, o filme seria outro. Ah, a história não teria sido bem contada da mesma forma, assim. Acho que tem uma vontade mesmo de ver, assim, que esbarque. Não, então não precisa, assim. Ainda mais novela, assim. Acho que tem contexto. Dá pra fugir um pouquinho. Não precisa. Se não é drama, se não tem um drama ali, uma narrativa, uma coisa que é fundamental. Não, eles transam desse jeito, se não for... Se não, é dois caras transando. É duas pessoas, não tem muito, né? Tipo, é só pra excitar o público mesmo. Então, beleza. Então, beleza. Então, você tá chamando as pessoas pra ver isso. Eu imagino quem que dublou... Agora, chamar de... Ai, não, o filme é um erotismo artístico. Ela não está nua, é o personagem. Não, mano. Tá pelado ali. Deve ser constrangedor. Eu acho. Eu acho também difícil. O cara que dublou os 50 anos de cinza. Ah, mas o dublador é mais fácil, né? É, é mais fácil dublar. O que fez, eu acho que... Não, é. Mas é pra você dublar isso aí também? É tranquilo. E a maioria dessas coisas, eventualmente, nem faz. Deixa o original. Porque se não tem nada falando, e você, normalmente, pra dublar, você escolhe um dublador que tem um timbre muito mais parecido. Então, você nem pega. Deixa o original. Porque é só respiração, só gemido, não sei o que. Só fica... Nem dubla. Então, o gemido deve ser engraçado você fazer também, né? Deixa o que dá. Ah, tá. Deixa só no inglês mesmo. Ah, melhor, né? E aí, eu acho que... 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 E aí, eu acho que...